E aí galerinha, salve, salve galerinha, aqui é o Július Mastanária Galerinha, primeiro de tudo, agradecer hoje, na verdade, o agradecimento que eu tô fazendo pra vocês Agradecer os dois mil inscritos no canal aí, agradecer essa galerinha que me acompanha Essa garotada que sempre tá ali postando algumas mensagens aí legais pra gente A galera também que tem suas dúvidas, a galera também que tem suas opiniões Então a gente respeita todos vocês, tá? E vou tá, desde já, agradecendo mesmo, valeu pra vocês confiar E a tendência que eu te prometo é que o canal vai tá melhorando aí pra tá trazendo conteúdos mais legais pra vocês, tá? Vocês podem ter certeza que eu tô preparando umas coisinhas aí pra finalzinho do ano, comecinho do ano Que vocês vão curtir aí, talvez uma parceria com a lojinha aí de peça de computador Onde eu vou beneficiar muito vocês aí com sorteios aí de hardas aí Algumas coisinhas que vai ajudar a galerinha que tá começando, que vai precisar ir mais humilde Então com certeza eu vou tá focando nisso daí, pode ter certeza, meu compromisso será vocês Bom, mas tirando as delongas de lado, na verdade, esse vídeo, na verdade, é pra dar um aviso também Que eu vou ficar, galera, uns 30 dias, mais ou menos uns 30, 45 dias sem tá postando vídeo, tá? O motivo é o quê? Eu tô upando de PC, tá? Vou tá mudando todo o meu PC Então eu realmente vou ficar uns 35, 45 dias sem poder tá postando Porque eu não vou ter um PC pra jogo que consiga tá fazendo uns vídeos aí de qualidade pra tá postando no canal Então por enquanto vou ficar uns 35, 45 dias afastado do YouTube Mas vou tá voltando, vou tá ali, tá? Conectando, dando alguma dica, respondendo alguma coisa Mas vídeos mesmo não vou tá postando Então eu espero que vocês entendam, mas com certeza quando eu tô voltando as coisas vai melhorar Vocês podem ter certeza que vão gostar da volta do canal aí Daqui uns 30 dias, 40, 30, 45 dias, o negócio vai ficar bom pra vocês Então vamos deixar de delonga, vamos lá então o que foi a finalidade do vídeo, tá? Mostrar pra vocês como fazer uma instalação limpa Pra vocês que tem, às vezes, atualizações de drive da NVIDIA O que acontece? Você tem atualização do drive da NVIDIA pelo sistema multiplex, você instala o drive automático, tá? Eu vou tá ensinando pra vocês como você abrir a instalação do drive e você só usar realmente o que precisa, tá? Igual eu faço já uns 5 meses, eu não uso todas as instalações Eu só uso realmente o que é necessário pra minha VGA, tá? Esse programa que eu vou tá deixando pra vocês, o TDU aqui, que é feito pela Guru 3D É um programa feito pra limpeza, tá? Do drive da NVIDIA, tá galera? Ele faz uma limpeza, ele deixa o sistema totalmente clean, né? É a mesma coisa de você, praticamente, quando você troca de GP11 Você tem AMD, você põe NVIDIA ou vice-versa Esse programa seria o mais aconselhável pra você fazer uma limpeza, tá? Vou tá extraindo ele aqui, mostrando o que vai vir nesse pacote, tá? Vou tá dando um exemplo nele aqui pra vocês verem, galera, beleza? Tá vendo aqui nessa parte que ele tá criando Um ponto de restauração, tá? Isso aí, em qualquer instalação, qualquer alteração Sempre é bom ter um ponto de restauração Porque se você tem algum problema, você volta daquele ponto de restauração Mas geralmente não dá, é um programa testado por mim Que eu uso muito, gosto dele, tá? Então, vou falar que não aqui, porque na verdade Eu não vou fazer a instalação não Eu vou te mostrar o que você vai marcar aqui O que você vai fazer no seu, beleza? Aí daqui Então, a interface dele, galera, é isso aqui Quando você terminar de entrar no modo segurança que ele vai entrar Você vai ter essas opções Se você, por exemplo, tem uma placa NVIDIA E você quer atualizar o Drive MD Você vai marcar isso aqui Vai vir aqui marcar e vai vir tipo start O que vai acontecer? Ele vai fazer toda a limpeza Então aqui, ó Você vê, desculpa, galera Você vai vir aqui, o claim and restart Você vai limpar tudo E ele vai dar restart de novo no seu sistema, tá? Se você não quiser dar restart, mas eu aconselho Você dar restart, tá? Você vem aqui, ó É limpar e não restartar, beleza? Aqui, quando você, tá vendo aqui, ó Você vai colocar uma nova placa de vídeo Vamos supor, é aquilo que eu te falei Se você tem um NVIDIA e você quer pôr um MD Então você passa esse programa primeiro Marca tudo aqui Passa esse programa Ele vai desligar o PC Então, automaticamente, você colocou a GPU de novo Você não vai precisar, às vezes, estar formatando o sistema Para não tirar os erros que fica Então, aqui você está fazendo uma limpeza, tá? Então, esse programa é mais que indicado para vocês, tá? Então, você vai limpar NVIDIA Você marca aqui, tá? Se você tem NVIDIA, você marca aqui Se você tem MD aqui Se você tem Intel Por exemplo, aquelas placas de vídeo on-board de Intel Aqui, tá? Então, é só você escolher Vou deixar o link do programinha para vocês Beleza, galera? Então, não vou fazer o meu Que é aquilo que eu te falei É só um teste, tá? E agora, eu vou estar falando para vocês aqui Como fazer para fazer a instalação limpa do Drive Vamos supor que você queira Igual eu faço Só instalar o que você vai fazer primeiro Primeiro, você vem aqui, né? Vou criar uma pasta nova aqui, tá? Beleza? Jogar aqui dentro, tá? Vou clicar, tá vendo, galera? Lembrando que você tem que estar com o InHare 64 bits instalado no sistema Você vai clicar em cima do instalador E vai por aqui, ó Extrair aqui, tá? Aí, eu vou te mostrar o que você tem que excluir O que você não deve usar, tá? E vou te falar a razão do porquê excluir isso aí, beleza? Então, vamos lá Deixar extrair tudo, tá? Aqui, ó Vai terminar Beleza Aqui extraiu tudo, tá, galera? Então, vamos começar aqui Update Core, tá? Isso aqui é um sistema Aquele sistema de update Que fica aqui Tanto é que você pode ver que a minha Eu nem deixo aqui, tá? Eu não deixo isso aqui Porque isso aqui só fica usando Recurso aqui Só fica aqui de processo aqui De bobeira Não gosto da utilização automática da NVIDIA, tá? Eu mesmo vou procurar A cada 30 dias A cada 20 dias Eu vou no site e procuro Então, isso aqui eu jogo fora Beleza? Tá? Shadow Play Se você faz gameplay E você usa o Shadow Play Você pode deixar ele pra instalar Eu praticamente não curti muito o Shadow Play Não uso o Shadow Play, tá? Vou excluir ele fora, tá? Aqui também, ó Se você tem algum sistema 3D Se você usa o 3D Vision da NVIDIA Aliás, se você usa o sistema 3D da NVIDIA Você deixa o Drive Se você tem um óculos USB Você deixa o Drive Se você não tem, exclui, tá? Se você tem um óculos antigo Aquele que é no USB Deixa aqui Se você não tem, joga fora Network Service Serviço, desculpa Que é aquela parte que fica verificando a atualização Joga fora, tá? Esse Microsoft aqui Você pode deixar, tá? Esse aqui é o... Esse Microsoft Netflix Você pode deixar ele Que isso aqui é a atualização, tá? Esse LED Visualizer Que se você tem VGA's daquelas linha 780 É referência Sabe aquelas com cooler de alumínio? Se você não tem Joga fora esse aqui também Que ele não vai entrar HD Audio Você deixa GeForce Experience Esse GeForce Experience, galera Na verdade É aquele programinha que faz o quê? Ele faz... O que que esse programinha faz? Ele faz aquilo de Acetar Ele fica examinando o jogo pra você E tenta setar o jogo pra você De uma forma Que rode bem na sua VGA A questão é que assim Pra quem é mais Já tem um certo conhecimento Em jogo de PC Você muito bem Pode entrar nas opções gráficas do jogo E você setar a melhor Configuração que vai rodar na tua máquina Às vezes esse programa Ele seta De forma que não rode satisfatória Às vezes ele por ele Ele faz um teste Que às vezes A sua máquina roda melhor E ele acaba jogando Ali um pouquinho pra baixo Então eu não gosto Particularmente não gosto Do GeForce Experience Eu vou tirar ele fora Tá aqui Tô tirando fora Do GeForce Experience Display ótimos Esse aqui é mais voltado Pra notebook Beleza, galera? Então isso aqui Eu jogo fora Então na verdade O que você vai deixar? Tá vendo? Depois que eu abri tudo O Drive O que eu deixei Foi só o essencial Que é o Drive Display Entendeu? Que é o Drive Display Drive HD Esse Microsoft Net Framework E só E aqui na verdade O FISG O NV de FISG Deixei só isso aqui Então eu vou criar Um atalho na área de trabalho Vou enviar aqui Para atalho na área de trabalho Tá? Então logicamente Depois que eu fiz Toda aquela limpeza Tá galera? Depois que eu fiz Toda aquela limpeza Que o DDU Que eu mostrei pra vocês Entrar em modo segurança Aí sim Vou fazer Essa instalação Mas dessa forma Você deixando Você pode ter certeza Seu sistema vai estar Totalmente clean Pelo menos o meu Eu faço assim Funciona perfeitamente Pode ver A galerinha Beleza Entrei aqui no menu Iniciar do painel Vou estar mostrando Pra vocês de novo Aqui Porque como eu ensinei Pra vocês ali no começo Como deixar o drive Bem enxuto Ele não tem aqui O atalho aqui Tá galera? Isso aí é legal Porque ele alivia Processos no sistema Tá? Então é assim Quanto menos o processo Estiver carregado Em segundo plano Mais a memória Fica livre Mais o PC Fica tranquilo Tá? Então é isso aí É isso vai ser O que o meu stock Vou estar dando pra vocês De performance Pra vocês aí Tá? Então o que eu vou fazer Pra chamar o painel de controle Eu vou clicar com o direito No meio da tela E vou aqui Entrar painel de controle Tá? Vou estar entrando aqui Então vai vir aqui Gerenciamento de configuração 3D Esse daqui É configurações global É o que vale Pra todos os jogos Instalados no sistema Tá? Então aqui Vamos lá Começar Então aqui Por padrão Tá aqui Tá vendo galera Anti-alize Correção do gama Você deixa ligado Anti-alize modo Você deixa controlado Pelo aplicativo O que que acontece? É dessa forma aqui Você vai ativar lá no jogo O tanto de anti-alize Que você Que o seu jogo oferece E também Que a sua placa de vídeo Consegue lidar tranquilamente Sem te trazer Pelo que é desempenho Assim Gritante Tá? Então o que que você faz? Você seta Sempre o anti-alize Você tem que tomar muito cuidado Dependendo da VGA Dependendo do modo Anti-alize Que nem por exemplo assim Sniper Elite 3 É um dos jogos Que tem o anti-alize Mais pesado aí Ele E na verdade Crysis É um dos jogos aí Que usa o sistema De anti-alize Bem pesado Só que Sniper Elite 3 Usa um anti-alize Que é destruidor Então realmente Você tem que tomar cuidado Que você vai usar ali Beleza? Então tá aqui Outro jogo também Que é pesado Anti-alize É Metro Last Light Realmente É pesado O sistema de anti-alize Dele Que ele usa Praticamente o mesmo sistema Do Sniper Elite Então beleza Então aqui Deixa por P controlado pelo programa Anti-alize Transparência Esse aqui também Contro desligado Buffer e triplo Se você Por exemplo assim Tem algum jogo O jogo tá rodando B leve Tá rodando A 60 frames E você gosta De estar ativando O buffer e triplo Eu vou te mostrar Depois como que você faz Pra aquele jogo específico Você não precisa ativar Aqui no painel principal Você pode ativar Diretamente no jogo Mas já já Eu vou te mostrar Tá Cuda GPU Você vai deixar ligado Todas Cache Shader Isso aqui na verdade É pra série 600 Tá galera Na série 600 Eu acho que é a 700 Se não me engano Como eu tenho a 600 Eu não tenho a 700 Eu não posso dizer Pra você o que tem Na 700 Mas a 600 Ela tem esse Cache Shader Que você deixa ligado Tá Filtragem anastrópica Também controlado Pelo aplicativo Tá galera Filtragem textura Diferencial negativo Permitir Aqui você deixa Aqui eu vou te mostrar Por padrão O drive vem aqui Tá galera Qualidade Tá Isso aqui pra você Que tem qualquer VGA final Série 70 E 80 Da NVIDIA Você pode Dependendo do seu jogo Mas você pode Optar por aqui Tá Dependendo do jogo Que você tiver Você pode vir aqui Deixar alta qualidade Dessa forma Todo o sistema De optimização Dos drives Vai ser desligado Tá vendo aqui Foi apagado Tá vendo As optimizações Dos drives Foi desligado Então se eu venho Aqui por exemplo Coloco aqui Alto desempenho Você vê que Tá tudo ligado Então qual VGA Eu devo usar Qualidade E qual VGA Que eu devo usar Alta qualidade Pra você que tem Por exemplo VGA com final 80 Eu aconselho Você pode deixar Aqui alta qualidade Que com isso Você vai trazer O melhor gráfico Que a sua VGA Pode apresentar Melhor qualidade De textura Melhor definição Tá Então você pode Deixar aqui Alta qualidade Pra você que tem VGA final 70 Você pode deixar Qualidade Beleza galera Você pode deixar Qualidade Que vai ficar legal Pra você que tem VGA abaixo Da série 60 De qualquer final 60 Você pode deixar Aqui desempenho Ou se quiser Mais ganho Mesmo Alto desempenho Então é assim Quando eu falo Final Eu falo assim Galera A série 400 Tem Começa lá 430 440 50 60 Então essas VGA Eu aconselho você Usar de desempenho Pra alto desempenho VGA é 60 Dá 60 pra trás 60, 50, 40 E 30 Você deixa Entre desempenho Ao desempenho VGA com final 70 E 80 Você pode estar ali Trabalhando entre Qualidade E alta qualidade Beleza Isso vai depender Muito do jogo Que você está executando Tem jogo que até Para as VGA Rig e End E pesa Que nem o caso Watchdog Outros jogos Por aí Então beleza Vou deixar aqui Em qualidade Vocês podem deixar Do jeito que tem o meu Modo de energia Gerenciamento de energia Aqui na verdade O que acontece O drive da VGA Ele vai fazer o controle De energia Que a VGA vai precisar usar Se ela estiver Se ela estiver sendo Utilizada no máximo Ele vai estar Colocando o máximo De fornecimento De energia Se ela não tiver O jogo Não estiver sendo Executado a 100% Ele não vai estar Fazendo ela Fazer o uso De energia Demais Então se você Vim e colocar Aqui preferência Por desempenho Máximo Ela vai estar Sempre utilizando O máximo TDP dela Então isso não é legal Porque isso só faz Ela estressar a VGA Máximo de quadro PR renderizado Você deixa configurado Pelo aplicativo Oclusão ambiental Isso aqui também Tem que tomar muito cuidado Isso aqui pesa demais Quando você ligar Alguns jogos Tem essa opção Então você não pode Vim aqui e marcar Porque nem todos os jogos Tem essa combatibilidade Então se você põe aqui Você vai ter problema Com algum jogo Entendeu Então você não faz isso Só faz isso Quando você pegar um jogo Que eu vou te mostrar Nessa parte Aí você ativa Otimização segmentada Dependendo do jogo Você pode deixar ligada Isso aqui é tipo Como se fosse Para se beneficiar De processador Multicore Esse sistema de multitried Que seria Esse sistema aqui De otimização segmentada Sincronização vertical Aqui também galera Você só liga Sincronização vertical Num jogo Se ele estiver rodando Acima de 60 frames Um jogo que estiver Abaixo de 60 frames Você nunca liga O Vsync Dentro da configuração Do jogo Porque isso vai te trazer Menos desempenho ainda Então deixe Sempre desligar Só ative Se realmente O jogo estiver Acima de 60 Porque daí O que vai acontecer Suave já vai entregar 60 Hz Para você Ou 60 frames No jogo E ela não vai estar Se estressando Aquecendo Entendeu Então isso aí É legal Se levar em conta Beleza Outro modo Aqui também Está vendo aqui No modo Desempenho de vídeo Ao invés de você Deixar por padrão Ele vem aqui Desempenho de vários vídeos Mas como se você Tiver só uma tela Plugada no sistema Você pode deixar aqui Modo de desempenho De vídeo único Beleza Então você fez Tudo isso aqui Você vem aqui Da aplique Tá galera Você deu a aplique Agora aqui É a configuração Que eu falei para você Por exemplo Aqui eu estou te mostrando Por exemplo Um EZ Do meu jogo Shift Shift 2 Para todo mundo que conhece Então o que acontece Aqui o sistema Ele mesmo acha Os jogos que você tem E te mostra aqui Está vendo Você tem todo jogo Que você pode configurar Independente de cada jogo Então automaticamente Você viu Eu setei aqui O meu Shift Para ter o melhor Que é um jogo leve Então eu coloquei Tudo que tem aqui No máximo A minha placa de vídeo Aqui que eu estou usando Por enquanto Tem umas 680 Uma Lightning E aqui está aqui Anti-Alize Eu coloquei aqui Você vê Pode ver que está Diferente da configuração Global Então eu coloquei Tudo o máximo possível Para ter uma melhor Definição gráfica Desse jogo Beleza galera No caso Esse jogo específico E se você Às vezes tem Quer saber A curiosidade Quer saber qual VGA Que você tem Você clicando aqui Informação do sistema Então aqui você tem Todos os detalhes Da sua VGA Está vendo O modelo dela O modelo de Drive Que você está usando Então aqui você tem Todos os dados Da sua GPU Beleza Então é isso aí galera E aqui Aquilo que eu falei Para você Você vai acrescentar Outro joguinho Você pode vir No joguinho E mexer Nos sets dele O joguinho que é leve Você pode vir E estar fazendo Alguma alteração E fazendo o teste Mas lembrando Que o global Você sempre deixa Aqui por padrão Você não mexe em nada Agora vamos aqui Configuração Surround Você pode deixar Aqui no caso Ela para processar A placa de vídeo Que você tem Para ser a processar O Fisic Entendeu Aqui Eu deixei aqui A GTX 600 Para processar Qualquer jogo Que tenha Fisic Na parte de resolução Eu sempre indico Você que tem um monitor Com a resolução final Por exemplo 1080p 1920x1080 Que é Full HD Sempre use ela Porque se você usar Um jogo abaixo Disso aí A imagem vai ficar Desfocada Vai ficar sem definição Aqui outra parte Legal que eu vou dar Uma dica para você É na configuração Da cor Da área de trabalho Essa parte Que você pode estar Marcando por padrão Vem aqui Você pode deixar aqui E você vir aqui Mexer um pouco Aqui Está vendo aqui Aqui você dá Um tom de cor Mais legal Uma cor mais vibrante Para a sua imagem Entendeu Então você não pode exagerar Muito aqui Você vê o que fica legal Para o que você está Enxergando Para o que você está vendo E aqui E aqui Por padrão Vem RGB Desculpa aí galera Essa pequena Rotinha básica Faz parte Por padrão RGB no caso Vem em formato RGB Então você pode estar Testando que aqui Eu estou usando HDMI Então eu estou colocando Aqui YCBCR Por que eu gosto Esse perfil Esse perfil Me dá um tom de preto Melhor Eu pelo menos Assim na minha visão Que eu uso uma televisão Está vendo aqui Eu uso uma TV Para mim eu acho Que fica melhor na TV Então eu deixo aqui Aplicar Deixo usando esse perfil Beleza E o que acontece E dessa forma Eu consigo ter Esse sistema aí Tipo Com a cor mais definida E seria isso aí galera Na parte dos drives Aqui os toques Que eu estou dando Para vocês Seria mais isso aí mesmo Aqui não teria muita coisa Mais para estar mostrando Para vocês Então dentro do drive Aqui no configuração global Você deixa por padrão E aqui Configuração Do programa Você pode colocar Por exemplo Um jogo que esteja rodando Muito leve Na sua visão Você pode vir aqui Fazer algumas set Nele aqui Fazer testes E ver se realmente Ficou legal Que nem no caso mesmo Quem tem GTA San Andreas O 4 Por exemplo Você pode vir aqui Ativar Achar o EZ do jogo Aqui Por exemplo Se fosse eu fazer nele Agora ia pegar aqui Por exemplo Assim Cadê ele aqui Espera aí Se eu achar ele Galera Aqui por exemplo Eu vou pegar aqui O GTA Cadê o GTA Grand Theft Auto 4 Certo Então eu vou vir aqui O que eu vou fazer Eu vou vir aqui Eu vou ligar o FXAA nele Com isso aqui O jogo vai me dar Um filtro anti-alize Para ajudar um pouco Já que o GTA 4 Sofre de problema De anti-alize Beleza Na versão PC Então é isso aí Galera É o toque Do painel de controle NVIDIA E agora Também o outro Programinha aqui Que é essencial Por isso que eu falei Para você Que esse programa Esse vídeo Esse vídeo Aula aqui É ser voltada Mesmo para Galera que tem VGA da NVIDIA Esse MCF Ele serve tanto Para a linha MD Como para a linha NVIDIA Lembrando que Aqui galera Esse set meu Que está aqui É porque eu faço Um overclock Na VGA E isso aqui Você não mexe Se você não tem noção De overclock Ou não sabe Qual overclock A sua placa aguenta Ou você Não precisa mexer Aqui Isso aqui é só Para quem quer fazer Um overclock Se você fazer De forma errada Você pode queimar A tua VGA Então o que eu vou Dar dica para vocês É que você instala O MCF O MCF banner Vou deixar o link Para vocês Todos os programas Que eu estou colocando Aqui eu vou deixar o link Você instala o MCF banner Você vai entrar Nessa interface Dele aqui O que você vai fazer Você vai vir aqui Aqui no settings Então vou mostrar Para vocês O que você vai ter Que usar aqui Por exemplo Marcar ele Para quando o Windows Iniciar Iniciar junto com o sistema E você vai vir aqui Na parte de fan Está vendo Essa parte de fan De vez Da fan da VGA Ser mudada A rotação dela Pelo O drive Aqui não O próprio MCF banner Vai estar fazendo isso aí Então meu conselho É o que Desse lado aqui Galera Você tem a velocidade Da fan E aqui você tem A temperatura Então o que você Pode estar fazendo Calcular assim 40 graus Por exemplo assim Acima de 50 graus De 50 graus De temperatura Você pode deixar aqui 50 Começou a esquentar A VGA 60 A VGA Chegando perto Já de 55 Você pode pôr 60 Sempre 10 Acima Da temperatura Por exemplo A temperatura está 60 Você põe 70 De fan Temperatura Chegar a 75 Aí você já pode Aumentando mais Você pode pôr 80 De fan Temperatura chegando Perto dos 80 Você pode pôr aqui Beirando já perto Dos 90 De fan Essa minha Que eu não pus Um perfil tão alto Que dificilmente Ela chega a 60 Graus Então ela Praticamente Eu nunca usei Esse perfil Para cima Ela só trabalha Aqui no máximo 60% Da fan E a temperatura Dela Fica aqui Na casa Dos 60 Graus Realmente É uma VGA Muito fria É o que eu Curti muito Essa marca Então seria Isso aqui Você vai vir Aqui Por padrão Esse aqui Desabilitado Você vai Habilitar E aqui Você vai Começar A mexer Na Kiki Aqui você Vem Aqui Você seta A posição Que você Queira Que fica Os graus Aqui Da temperatura E o controle Da fan Velocidade Aqui Monitoring Isso aqui Vai aparecer Na sua tela Beleza Galera Então Eu acho Muito interessante Você está Jogando Vai aparecer Na tela Sua Então você Vai marcar Aqui O que você Deve marcar GPU Temperatura Então você Clica aqui Põe aqui Show On screen Display Memória Temperatura Você pode Pôr também É legal Para saber Que temperatura Que memória Agora Que eu faço Um overzinho Às vezes Mais Fortinho Um pouquinho Então isso aqui Eu deixo habilitado GPU Usagem É muito legal Porque isso aqui Se você ver Se o seu sistema Está dando gargalo Se ele está usando Todas as GPUs Ou a tua GPU single Que você tem Então você deixa Aqui também Show on screen Display Automaticamente Vai estar aparecendo Na tela Core clock A velocidade Que está Você vê Se realmente Ela está Na velocidade Que você setou Ela está Na velocidade Que está Marcada Pelo fabricante Então isso aqui É legal Que vai aparecer Tudo na sua tela Beleza Então Está vendo E aqui Você pode deixar Do jeito Que está o meu Tudo que está Aqui Você pode Seguir Beleza Scream Capture E no caso Isso aqui É para fazer Captura da tela Então eu marquei Está vendo Eu marquei com um ponto Então talvez Que eu aperto A tecla Ponta Ela me Dá uma Captura da tela Esse aqui Esse vídeo Eu não uso Esse aqui é para o programa Fazer gameplay Ele usando ele Mas eu não acho Muito bom ele Não Então eu não uso Esse aqui Eu deixo assim Esses profiles Aqui também É voltado para Overclock Isso aqui na verdade É um futuro Vídeo Eu vou estar ensinando Para vocês Como que se usa Isso aqui Mas por enquanto Não é o foco Desse meu vídeo Beleza Então eu não vou estar mostrando Então o essencial Mesmo que vocês vão estar fazendo Seria essas opções Aqui Então você vê Automaticamente Aqui você tem Todo o controle de fã E isso aqui Depois que você mexer Você pode estar vindo aqui Que ele vai aparecer Automaticamente Esse aqui do Rivotunner Você vai abrir ele Aqui no Rivotunner Você pode vir aqui Está vendo aqui Isso aqui Como se fosse O seu monitor Onde vai estar aparecendo O monitoramento Então aqui Eu preferi deixar Do lado esquerdo Vai estar aqui a cor Você pode vir aqui Escolher a cor Que você quiser Está vendo A cor que você quer Que aparece a letra Aqui é a sombra Você pode deixar uma Tipo Do outro amarelo Fica tipo Uma sombrinha preta Então você vai vir aqui Fazer isso aqui Vai aqui Show on statistic Aqui você pode Estipular o tamanho Que você queira Está vendo Você pode deixar bem grandão Ou você pode deixar Menorzinho aqui Um tanto que fique legal Não tão pequeno Também para não ficar Aquela coisa Que você não consiga ver Você deixa uma letra Que seja razoavelmente Com uma visão Assim que seja Fácil de você Focalizar ela Beleza Então isso aqui Você deixa por aqui Você deixa tudo do jeito Que está o meu Também marcado aqui Beleza Só minimizar Ele você nunca fecha Entendeu Então é isso aí galera Então o estoque Na verdade Que eu estava pensando Em dar para vocês Relacionado ao Relacionado a drive Relacionado a instalação Do drive Como fazer uma instalação limpa E lembrando também Para você que tem VGA da série 600 Tá galera Para você que tem VGA da série 600 Esse drive Que eu estou postando Para vocês aqui É o melhor drive Que eu cheguei a testar Você pode ver aqui O que ele tem aqui Está vendo É internacional CUDA HQL O que acontece Esse drive Ele foi alterado Um pouco Para dar uma performance Melhor de CUDA Core Na linha 600 E na linha 500 Coisa que Nesses drives últimos Da NVIDIA Pelos testes De muitos usuários Do Guru 3D Viu-se que A performance De CUDA Core Da série 600 E 500 Estava sendo Tinha perdido um pouco O desempenho Em relação a 700 Então pela NVIDIA Estar focando mais Nesses drives novos Na série 700 Esse drive Foi alterado para isso Ele também conta Com o último Fiz que tinha Mas eu aconselho Vocês a usar Estou usando aqui Na minha Só a alegria Desse drive Realmente o drive Ficou bom Então E é isso aí galera Espero que vocês Tenham curtido Essa dica Lembrando para vocês Que eu vou deixar Todas essas Essas Todas essas Esses programas Vou deixar aqui Nesse meu link Aqui do meu Quadshare Beleza galera Onde que eu upo Todas essas coisas Aqui Então aqui Eu sempre upo Aqui Estou abrindo Aqui o Speedtest É aqui Esse daqui Na verdade É meu Quadshare Pode pegar Tranquilo Aqui eu não tenho Tanto é que Todos os meus programas Aqui vocês vão ver Agora eu vou estar mostrando Eu upo muita coisa Aqui Principalmente quem não quer Pegar aqueles programas Lotados de Injetor Então aqui vocês podem ver Eu não tenho nenhum Programa aqui na quarentena Pode ver galera Limpo Então quer dizer Não tem nenhum programa Com vírus A questão é assim Você vai fazer o download Sempre aqui no quadshare Para você que também Está precisando Que é um action Para usar Tem aqui no meu No meu quadshare É só você vir aqui Pegar É o mesmo action Que eu estou usando Essa aqui é uma versão Para ajudar A galerinha que está começando Talvez não quer Tipo ter um gasto legal Então está aqui Esse action Que eu deixei para vocês Beleza Cadê ele aqui Deixa eu achar Deixa eu achar Aqui ó Certo Vou mostrar para vocês O procedimento De baixar Usando o quadshare Então você vai vir aqui Baixar Você fecha essa janela Que não é por aqui Você vai clicar aqui Baixar Ela vai começar Contar um tempinho Aqui ó Tá vendo Automaticamente Já começa a fazer o download Beleza Então É isso aí Mais uma vez Agradecendo vocês Lembrando vocês Que eu falei Que vou ficar uns 30 dias Sem fazer vídeo Mas vou estar voltando Com certeza Melhorar um pouquinho Para vocês aí E trazendo muitas coisas Novidade para vocês Por enquanto De novo Eu agradeço vocês Aquele que acompanha o canal Aquele que gosta do canal Deixa um like Para a gente aí Favorite o vídeo Compartilhe o vídeo Você vai ajudar muito E estou aqui sempre Tem meu Skype Que eu deixo sempre Na descrição do vídeo Para vocês Que tiver dúvida A gente está ajudando Sempre vocês Galerinha Beleza Valeu Fui nessa